O programa a seguir é livre para todos os públicos. Atenção! Hoje vai acontecer a Corrida dos Sonhos na cidade! Faça sua inscrição agora! Corrida dos Sonhos? E o prêmio é uma viagem dos sonhos para o Caribe, com os amigos e com tudo pago! Eu quero ir para o Caribe! Mas para ganhar o prêmio, precisa ganhar a Corrida! Uma prova de velocidade? Isso vai ser fácil ganhar! É claro! Porque eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a velocidade! É claro que não, Lucas! A gente vai chamar os Aventureiros Amarelos! Isso até que é uma ótima ideia! Vamos lá! Pandora! Deu tudo certo! Eles caíram na armadilha direitinho! E aí, Tim! Ótimo! Vai ser nessa Corrida que eu vou acabar com os Aventureiros! Tem surpresa no ar! Lucas Neto chegou! Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor! Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você! Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! É um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer! Amarelos, nós vamos para o Caribe! Para o Caribe? Que incrível! É! O que é Caribe? Ai, Caribe é uma região do continente americano formado pelo Mar do Caribe! Suas ilhas em estados insulares! Não é em estados, é estados! Ah, tá! Quase que você acertou, hein? Como é que você sabe tudo isso com a cidade? Ah, sou muito esperta! Aventureiros, e nós vamos para lá! Mas para isso a gente precisa vencer a Corrida dos Sonhos! Corrida? Isso é fácil para a gente! Eu sou o Aventureiro Amarelo e eu tenho a velocidade! É, e... Ei! Nossa! Eles são rápidos mesmo! Mas se fosse você, já tinha tropeçado! Ei! Doutor Mau Mau, a sua invenção já está pronta! Está quase! Anda logo com isso! Não fica me apressando, sua bruxa! Está quase pronto! Só mais uma pancadinha aí! Agora sim! O meu chip que rouba poderes está pronto! E como funciona esse chip? É um chip que rouba o poder das pessoas! E nós vamos usar esse chip para roubar o poder dos Aventureiros Amarelos e ganhar a super velocidade! Então, com esse chip, nós teremos o poder da super velocidade! Isso! Genial esse meu plano! O plano é meu! Não, não! O plano é meu! O plano é meu, sua bruxa! O plano é meu, seu vilão metido a cientista! Vitória, vai ser mais fácil do que eu pensei ganhar essa corrida dos sonhos! Por que você acha isso? Olha os nossos adversários se aquecendo ali! As aparências enganam! Eles podem ser ótimos corredores! Eu duvido! Falando em aparência, eles não me são estranhos! É verdade! Eu acho que eu conheço eles de algum lugar! Muito bem! Vai começar a corrida dos sonhos! Quem quer ganhar uma viagem dos sonhos para o Caribe, grita eu! Eu, 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 eu Vocês nomes são estranhos Bom, Pedro Vem, vamos correr Atenção Preparados? Sim Em 3, 2, 1 Nossa Como são rápidos Nós vamos perder a corrida Mas vamos ganhar o poder Deles Vamos ficar super rápidos E aí, já foi dada a largada Cadê o nosso combinado? Mal, mal Você trouxe É quem combinou foi você Deixa que eu resolvo Varinha mágica Use o seu poder Para me obedecer Vencemos! Nós vamos para o Caribe Ué, cadê os nossos adversários? Estão vindo ali, ó Nossa Como vocês são rápidos Meus parabéns Parabéns, Vitória Pela Vitória Parabéns Já pegou? Sim Então vambora, mulher Ô, Vitória Eu não estou me sentindo bem Ai, eu também estou me sentindo mal Vamos descansar Porque amanhã a gente vai para o Caribe Calma O que é Caribe? Ai, vambora, garoto Pedro Eu não estou sentindo os meus poderes Ai, eu acho que os nossos poderes da pedra do poder foram roubados Eu acho que eu vou desmaiar Eu estou muito fraco Muito bem, gente Parece que o plano da Pandora e do Doutor Mau Mau deu certo No próximo episódio, vamos descobrir se os aventureiros amarelos vão perder a velocidade para sempre Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver